O que é a Beterraba? A Beterraba, ela é um ser humano, ela tem toda uma vida, ela nasce, ela se desenvolve, ela cresce, depois ela morre, ela já nasce embaixo da terra, com todo o peso em cima dela, sabe o que é isso? A Beterraba, ela nasce com aquela casca grossa, porque está ali desgastada pelo tempo que ela fica embaixo da terra, a terra fica jogando peso em cima dela, ela maltrata a Beterraba, ela tem que crescer, você tira ela da terra, você tem que descascar ela, você tem que machucar ela, tá? Você coloca essa Beterraba lá no mercado e ela fica jogada dias, dias e dias, tá certo? Fica jogada dias e dias no mercado, fica lá ao léu, todo mundo olhando, ninguém quer saber da Beterraba. Você devia dar mais importância para a Beterraba, porque chega de madrugada, ela fica lá com segurança do mercado, fica lá esperando alguém, esperando o amado que vai buscar ela. Até que um dia, você vai olhando, você vê muita gente pegando as amiguinhas dessa Beterraba, você vê muita gente pegando as amiguinhas dela, tá certo? E aí, ela fica lá abandonada, já pegou minha amiga, já pegou minha mãe, já pegou minha tia. E essa Beterraba fica lá jogada. Você não sabe a importância dessa Beterraba. Aí, quando conseguem pegar ela, ela ainda tem que passar por um processo de pesagem. Tem que passar por um processo de pesagem. Eles colocam preço na Beterraba. É como se fosse uma escravidão. Você não sabe o que é isso. Aí, tudo bem. Você vai lá, tem que pagar pela Beterraba. A Beterraba queria ir de boa vontade na sua casa? Não, você tem que comprar ela. É uma escravidão isso. Mas tudo bem. Até aí, tudo bem. Você vai lá, compra a Beterraba e ela vem até a sua casa. Ai, que legal. Estou aqui na casa. Estou acolhido pelos meus donos agora, né? Ai, que bom. Ai, eu tenho uma família. Ai, eu tenho um pai, uma mãe, duas irmãzinhas. Que belezinha. Não. Você vai lá e coloca ela na câmara fria. Desnuda ela e coloca na geladeira. Né? Ela fica ensacada, asfixiada dentro daquela sacola. Asfixiada dentro daquela sacola. Ela fica lá gelada. Quase que hipotermia. Aí, o que acontece? Ela fica lá uma semana, porque você esquece dela. Você pega as amiguinhas dela, a linguiça, o ovo. Mas, ela fica para trás. Né? Então, ela fica toda... Ela fica segurando as lágrimas ali. O que acontece? Você arranca ela da hipotermia. E bota ela... Descasca ela, tira toda a pele dela e bota ela para cozinhar. Quer dizer, você sai de uma câmara fria, que é a geladeira, e coloca ela para cozinhar. Ela fica quente, fica fervendo, começa a sair um monte de lágrima da bicha. Entendeu? Se você deixar ela há muito tempo, ela chega a ficar branca, de tanto que chora. Mas, não. Você vai lá e coloca a beterraba para cozinhar. Ainda está com um monte de sódio para ela morrer de pressão alta. Mistura ela ali. E ela fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Além do fato que, depois que você cozinhar, não fosse ela ter hipotermia, cozinhar e ser comprada como uma escrava, você ainda tem que fatiar ela em pequeninos pedaços, como esse aqui. Entendeu? Aí você vai lá, tudo bem. Não. Você vai lá, tira, corta esses pedacinhos, e aí ela fica torcendo para... Ela fica torcendo ali para sair daquele ambiente que ela está em pedacinhos. Ela fala assim, nossa, agora eu vou para um lugar melhor. Para quê? Você começa a mastigar ela. Você começa a triturar ela. Quer dizer, para que serve a beterraba, né? A beterraba não. A beterraba não tem vida. Não tem vida útil. Né? Aí, você pega uma beterraba dessa travessa e joga no prato como se fosse uma coisa qualquer. Você tem que dar valor na beterraba. A beterraba é vida. A beterraba é tudo que o ser humano precisa. Tá certo? Eu vou aderir à beterraba. Todos temos que tratar bem a beterraba. Tá certo? Eu estou cansado disso já, de você ficar jogando a beterraba. Tá certo? Eu joguei a beterraba também. E eu não quero nem saber.